Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender, do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou usando a camiseta do projeto pré-ENEM na cor magenta e um casaco da mesma cor. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de redação para a gente revelar hoje o quinto segredo da competência 5. A nossa aula número 13. Vamos começar a nossa aula número 13 com o meme. O meme clássico de todas as aulas e hoje nós vamos com os gatinhos, os felinos, esses animais focados, concentrados. E que é claro, representam muito bem a nossa inspiração para produzir o texto de redação. E nós temos aqui no primeiro slide um gatinho de óculos lendo o seu jornal, pacificamente sentado no sofá. Quando de repente ele se depara com a competência 5 e a sua atenção então é dispersada por ela, ele se vira, olha por cima dos óculos e pensa. E agora como vamos solucionar o problema e o segredo da competência 5? Lá na competência 5, segundo a matriz de referência para o Enem, nós temos a prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, diferencia-se das provas de produção, de texto, dissertativo, argumentativo, de outros exames, porque exige a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema apresentado pelo tema, respeitando os direitos humanos. E agora nós sabemos que essa competência 5 chega lá no nosso calcanhar de Aquiles. Lá na nossa pedra de tropeço, quando a gente está escrevendo um texto lindo, maravilhoso, com uma introdução bem feita, desenvolvimentos com bons argumentos, com palavras que conversam umas com as outras, aquele texto amarrado, segredo que a gente falou na competência anterior, e aí nós chegamos na competência 5 que vai cobrar uma proposta de intervenção na conclusão. Então a conclusão é onde a gente já está cansado. Tu imagina, tu foi lá, quebrou a cabeça, produziu o texto, pensou, construiu uma linha de raciocínio e chegou na conclusão, e agora? Pois a competência 5, o segredo dela é que o corretor vai olhar só para a tua conclusão e analisar se tu conseguiu construir essa conclusão com tudo o que se pede. A competência 5, então, ela é definida da seguinte maneira. O participante precisa elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, propõe uma intervenção com o objetivo de solucionar o problema abordado por um tema de ordem social, científica, cultural ou política. E nós temos um outro gatinho aqui nesse slide, porque este outro felino está também analisando os segredos da competência 5. Aqui nós temos um gatinho amarelo de óculos escuros com uma expressão de quem já está tranquilo, em pleno domínio do segredo e do mistério da competência 5. O que esse corretor quer de mim? Essa é a cara desse gatinho. Eu já sei o que esse corretor quer de mim. Então, tu já sabe o que o corretor do Enem quer de ti? Na competência 5, elementos fundamentais para que a competência 5 seja atendida. A conclusão da redação precisa conter. Bom, antes de a gente olhar para esses cinco elementos aqui, para esses elementos que precisam ter na conclusão, eu só queria lembrar que lá no canal do YouTube tem uma aula que fala só sobre a conclusão da redação. Então, se tu perdeu essa aula, corre lá no canal do YouTube, assiste, não perde, dá teu like, compartilha também com quem está precisando estudar para a prova do Enem e acompanha direitinho do teu lado primeiro o que tu precisa fazer para elaborar uma boa conclusão. E aí, agora, nessa aula de hoje, tu vai entender o que tu precisa fazer para que o corretor saiba que tu domina os instrumentos que tu precisa para construir a conclusão da redação. Então, dos elementos fundamentais, nós precisamos de ação, agente, modo ou meio, finalidade, quais e como seriam esses benefícios e o detalhamento. Eu tenho aqui um outro gatinho também, nesse slide, mais este. Este gatinho, de tanto estudar, dormiu. É um gatinho preto e branco que aparece com os óculos de grau um pouco caídos ali. Um lápis, abraçado a um lápis e muitos cadernos. É assim que nós precisamos estar neste momento para revelar os segredos da competência 5, para dominar os elementos da boa construção de um texto dissertativo argumentativo e para compreender que, sem esses itens necessários, na minha conclusão, ela não será uma conclusão com nota máxima para quem está avaliando o segundo a competência 5. Então, quando eu vou analisar a ação, ora, o que pode ser essa ação? O quê? Então, a gente vai olhar dentro do texto propriamente, mas antes de olhar dentro desse texto, a gente pensa nessas partes mais específicas, específicas, que são como a gente interpreta. Então, a ação, lá na conclusão, vai ser esse o que vai ser feito. O que eu preciso fazer para que essa proposta de intervenção seja construída. Depois, o agente. Quem deve executar essa ação? Esse agente, que está escrito com o A, junto do gente, porque tem esse sentido específico de quem, alguém. Então, alguém vai executar a ação. Vai ter uma ação que vai ser a proposta de intervenção. Vai ter um alguém que vai executar essa ação. Vai ter um meio pelo qual esse alguém vai executar essa ação. Vai ter uma finalidade. Então, vai acontecer alguma coisa. Vai ter um efeito com essa ação que eu proponho para intervir. E eu preciso do detalhamento. Por isso, eu deixei o detalhamento por último ali. Ele é o acréscimo de mais informações aos elementos anteriores. Acréscimo de mais informações aos elementos anteriores. Mas como isso funciona exatamente? Sempre e tanto é importante a gente olhar as redações do Natamil que já foram produzidas, porque elas é que vão nos orientar. A gente consegue enxergar ali na prática esses elementos. Mas, antes da gente olhar para esse texto, esse detalhamento, então, vai ser aquela minúcia. Ah, vai ser executado pelo órgão tal. E aí quase sempre a gente bate em alguma tecla de algum órgão do governo. Cuidado quando estiverem fazendo isso. E a gente vai esclarecer por quê. E a gente precisa, então, ter nesse detalhamento algo mais aprofundado. Então, não é só a ação, o agente, esse modo e esse meio. Essa finalidade. Eu não posso só soltar as informações nas aulas anteriores das outras quatro competências e dos seus quatro outros segredos. Nós temos lá mais informações sobre por que eu não posso soltar as ideias e os fatos prontos, só colocar ali, sem que eles estejam encaixados uns aos outros. Sem que eles façam sentidos uns em relação aos outros. Então, esse detalhamento vai servir para isso. para que a gente consiga conectar. Atenção aos conectores também, que também temos uma aula só sobre isso. Porque são esses conectores que vão ligar um período ao outro dentro do parágrafo, uma palavra à outra dentro de um mesmo período. E atenção! Então, essa proposta de intervenção, isso aqui precisa ficar muito claro para nós. A proposta de intervenção é uma ideia que propõe opinar na problemática segundo o tema. Sendo assim, não é uma solução do problema que o corretor avalia, mas a capacidade de o participante pensar em uma iniciativa que vá intervir a fim de melhorar a situação, respeitando os direitos humanos e apresentando os elementos necessários na conclusão. Quais são os elementos necessários na conclusão? São estes. Ação, agente, modo ou meio, finalidade e tudo isso com detalhamento. Muito bem. Se essa proposta de intervenção, que é uma ideia de propor, uma forma de opinar sobre essa problemática e de intervir, mas não de solucionar o problema, não é a solução de um problema que o teu avaliador vai corrigir, mas é a tua capacidade de se posicionar criticamente a fim de propor uma intervenção para melhorar aquela problemática que foi disposta no tema. Por isso que é tão importante e fundamental que tu saibas interpretar o tema. O que esse tema me pede? Analise também os textos de apoio. Leia e interprete o que eles me pedem. Como eu posso tomar o meu posicionamento com todas as referências tantas que eu devo fazer no meu texto sem que isso seja meramente uma solução, porque não é a solução que ele vai avaliar. É a tua capacidade de pensar em uma iniciativa para intervir a fim de melhorar a situação. Então, muito cuidado para não pensar só em eu preciso de uma ideia inovadora, de uma super solução para resolver essa problemática do tema e agora como eu faço? Não. Pensa nas soluções que já tem. Essas soluções que já tem em relação àquela problemática, seja ela qual for, ela é eficiente? Se ela não é, tu pode pensar em uma maneira de ajudar com que ela seja eficiente. Então, a gente está pensando aqui de uma maneira bem generalizada. Por quê? Porque o importante não é adivinhar o tema da redação. O importante é interpretar o tema, seja ele qual for. E aí sim eu consigo pensar em uma proposta de intervenção a partir da minha interpretação. Então, percebam que a chave é a interpretação. Muito bem. E agora a gente vai entrar propriamente no texto da redação Nota 1000. E aqui esse texto especificamente da redação Nota 1000 que eu escolhi é um texto que já foi usado em aulas anteriores porque eu gosto de analisar vários aspectos dentro de um mesmo texto. Aqui a gente tem o tema Invisibilidade e Registro Civil Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. E eu sinalizei para uma coisa específica aqui nessa introdução. A gente está olhando para a introdução. Em sua obra, Os Retirantes, o artista-expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. A tese que eu sinalizei. E aí termina essa introdução, então. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento, promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. E aí, sinalizado em amarelo, está a tese, porque essa é uma tese construída com menção ao tema e argumentos dados a partir de comparação de uma crítica histórica sobre a problemática do tema. Então, eu faço um referencial histórico para construir a minha tese da introdução. E a gente vai analisar isso com bastante detalhe, porque isso interfere lá na conclusão e na proposta de intervenção. É claro que eu não vou ficar aqui falando para ti sozinha, porque eu posso convidar o colega Lucas Labella, da aula de História, para explicar com mais detalhes para nós como a gente faz esses referenciais e a gente constrói muito bem essa proposta de intervenção. Bem-vindo, professor Lucas. Tudo bem, Karine? Tudo bem. Eu sou o Lucas, sou o professor de História do Pré-Enem. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, uso ele curto, a barba também castanha, mais comprida. Eu estou com a camiseta magenta do Pré-Enem, por cima dela, uma camisa preta de flanela e aqui atrás de mim, o quadro branco da TVE. E eu vou dar algumas dicas de como usar o contexto histórico na redação do Enem. E uma questão importante é que a gente não precisa se ater às datas precisas, o dia, o mês exato que algo aconteceu. Às vezes é muito mais importante a gente mencionar os grandes processos históricos, a mentalidade, a cultura de uma época. Então, eu posso falar, por exemplo, do século XIX, ou eu posso falar de uma década específica do século XX. Mas para eu fazer isso, eu preciso ter leitura, eu preciso ter estudo, eu preciso conhecer bem esse contexto histórico para eu não cometer nenhuma gafe. Mas fica aí uma dica importante, gente, mencionar mais esses grandes processos do que uma data específica. E eu pensei em dois exemplos para falar sobre isso. Um, de dois temas da redação do Enem. Um é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E o outro é caminhos para combater o racismo no Brasil. E até acho que tem algumas relações esses temas. E qual que é o contexto histórico disso? Tanto o racismo quanto a violência contra a mulher no Brasil, eles, historicamente, eles não só eram aceitos, como eles eram institucionalizados. O que que quer dizer? As leis brasileiras, elas eram racistas. As leis brasileiras, elas defendiam os agressores de mulheres, até pouquíssimo tempo atrás. Então a gente pode falar, sem medo de errar, que até ali o início, meados do século XX, ainda existiam muitas leis racistas, e infelizmente ainda tem muito racismo nas nossas instituições, e essas leis também defendiam esses agressores de mulheres. E a sociedade brasileira, ela foi uma sociedade construída na colonização com essa cultura europeia, portuguesa, de uma forma racista, de uma forma patriarcal, que os homens detinham o poder. Então tudo isso é um grande contexto histórico que perpassa vários séculos, várias décadas. Então eu não preciso especificar uma data só para isso. Eu posso falar, então, desses grandes processos, e é importante isso, porque eu vou estar caracterizando o quê? Que existe um grande passado que a gente está tentando combater, e que esse passado, infelizmente, ele ainda está presente no nosso cotidiano, nas nossas instituições. E a gente pode falar também um pouco daquela questão de como propor uma intervenção para esses temas. Exatamente, Lucas, perfeito. Eu acho que essa ideia de contextualizar historicamente fica ainda muito na dúvida, porque a gente se apega muito à ideia de que precisa de datas específicas. Então, como tu esclareceu, a gente precisa não da data específica, mas do conhecimento histórico, do que acontecia culturalmente naquele período, e para a gente pensar, então, numa proposta de intervenção em relação a isso, construindo o texto dissertativo-argumentativo com essa ideia de referenciar historicamente a problemática que não é atual, mas que já é de outros tempos. Então, a gente faz isso com referencial histórico e para pular lá para a proposta de intervenção. Como a gente poderia pensar nessas temáticas que tu abordou? É interessante a gente pensar, Karine, que essa proposta tem que ser, como tu falou antes, uma ação. Ela tem que ser prática. Eu não posso propor algo abstrato, genérico. E, às vezes, trabalhando esses temas em sala de aula, a gente vê muitas propostas que são, para melhorar isso, a gente precisa ter mais respeito, a gente precisa ter mais educação. Então, isso não é uma proposta de ação e não me mostra um caminho de como combater, como melhorar um pouco essas questões. No caso da violência contra a mulher e o próprio racismo, a gente não precisa também sair inventando a roda e propor uma ação completamente diferente. A gente pode pegar exemplos de algumas ações que já tem, que já estão sendo feitas, e propor algumas pequenas alterações, pequenas melhorias. no caso da violência contra a mulher, a gente tem a lei Maria da Penha, que é de 2006. Então, falando desse contexto também, vamos perceber como até 2006 as leis protegiam os agressores de mulheres. E foi só aí, pouquíssimo tempo atrás, que começou a ter uma lei que combatesse mais esse problema, que dava mais direitos, mais proteção para as mulheres. Mas a lei Maria da Penha, às vezes, eu posso ver alguns pontos em que ela ainda não funciona completamente, que ela ainda não funciona tão bem assim, e propor algumas pequenas alterações que fariam ela ser mais efetiva. E a mesma questão para o racismo. A gente tem a lei do racismo, mas, ao mesmo tempo, muita gente escapa dela. A lei do racismo é inafiançável, ela é imprescritível, ela não prescreve. Agora, tem também a lei da injúria racial, que é mais branda, um crime menor. E muita gente comete racismo e, ao invés de ser processado por isso, é enquadrado na lei de injúria racial. Então, mesmo com essas leis, as nossas instituições, às vezes, continuam dando um jeito de proteger agressores de mulheres, de proteger pessoas que cometem racismo. E isso tem a ver com esse contexto da cultura, que essa cultura racista, essa cultura machista, infelizmente, perdura, não só na mentalidade, como também nas instituições. então eu posso propor pequenas alterações nessas leis que já existem, de como elas vão ser colocadas na prática, para que elas possam ser mais efetivas. Então, eu não preciso inventar a roda nessa intervenção. Eu preciso conhecer um pouquinho o funcionamento das instituições e eu posso propor uma pequena alteração prática nesse funcionamento. Perfeito, Lucas. Eu acho que as tuas dicas aqui foram fundamentais para a gente entender tudo isso de como fazer esses referenciais históricos e a proposta de intervenção, que é uma coisa que é bastante recorrente nas redações do Atamil e que os alunos ainda costumam ter bastante dúvida. A gente que vai fazer a redação do Enem, a gente ainda tem muita dúvida em relação a esses detalhezinhos. Eu acho que tu esclareceu bastante, nos ajudou muito para que todos nós fiquemos muito craques nesse segredo da competência 5, nessa ideia de como intervir sem solucionar, sem pensar na solução, sem inventar a roda, como tu mesmo disse. E eu acho que foi brilhante as tuas dicas, ajudou bastante, com certeza, a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigado, Karine, e boa aula aí, pessoal. Gostei muito do teu convite. Obrigado. Obrigada. Então, gente, depois desses esclarecimentos excepcionais do professor Lucas, do componente de história, a gente já consegue enxergar com muito mais perspectiva essa ideia de referenciar historicamente a nossa redação, usar esses hipertextos sem pensar numa data específica, como aqui na introdução que está falando de década, não está falando sobre data específica, quantos anos depois da obra de Portinari. Aí depois eu sinalizei em amarelo aqui, no desenvolvimento 1, mais uma ideia dessa de referencial de alusão histórica, implícita. Desde 1500, os países desenvolvidos se articulam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer, visando ao lucro e a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Então, aqui a gente tem uma participante que tem um olhar crítico sobre esse contexto histórico nosso, aqui do nosso país, e consegue articular isso de uma maneira muito bem feita em relação à temática. No desenvolvimento 2, eu também sinalizei aqui uma argumentação em que ela menciona o perfil de educação brasileira, um perfil de educação brasileira como pilar da questão. Isso faz referência a um problema histórico. Então, se é um perfil ou alguma coisa que já foi construída, que já vem sendo, já vem acontecendo, aí está lá, ademais, percebe-se que o principal entrave que impede que tantas pessoas no Brasil não se registrem é o perfil da educação brasileira a qual tem como objetivo formar a população apenas como mão de obra. Então, pensar criticamente sobre a temática é conseguir acionar esses outros textos que a gente tem quando a gente consulta lá na nossa memória, no nosso conhecimento, na nossa bagagem de informações e conseguir articular isso aqui dentro do texto de modo que faça sentido em relação ao meu posicionamento, à defesa do meu ponto de vista. E aí a gente chega, então, na conclusão. Portanto, observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento deve ser resolvida. Para isso, é necessário que o Ministério da Educação reforce políticas de instrução da população acerca dos seus direitos. Tal ação deve ocorrer por meio da criação de um projeto nacional de acesso à certidão a qual irá promover nas escolas públicas de todos os 5.570 municípios brasileiros debates acerca da importância do documento de registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia. Isso deve ocorrer a fim de formar brasileiros que, cientes dos seus direitos, podem mudar o atual cenário de precária cidadania e desigualdade. E está sinalizado também cada elemento em uma cor diferente. A ação está ali em amarelo. Políticas de instrução da população acerca dos seus direitos. É essa ação que deve ser executada. Por quem? Qual é o agente? é o Ministério da Educação. E depois, o meio e o modo em azul por meio da criação de um projeto nacional de acesso à certidão. E a finalidade está em verde formar brasileiros que, cientes dos seus direitos, podem mudar o atual cenário de precária cidadania e desigualdade. Tudo isso amparado pelo detalhamento que está destacado em rosa. Irá promover nas escolas públicas de todos os 5.570 municípios brasileiros debates acerca da importância do documento de registro civil para a preservação da cidadania, os quais irão acontecer tanto extracurricularmente quanto nas aulas de sociologia. Então, diante disso, dos segredos da competência 5 revelados, das dicas que nós tivemos do professor de história, estamos todos craques e podemos finalizar como esse gatinho do nosso último slide, um gatinho de óculos com uma cara de sossego e a sua hashtag Partiu Estudar, Partiu Estudar, Partiu Passar para a Enem 2022. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus